DJ PM Beat, é o brabo da cachorrada O DJ Tenta é um cara sem limite Vai fazendo a posição Me chama, me chama, me chama Tica ba, tica ba, tica tica, tica tua bunda Água, água, bola e pedradura Tanto bate até que fura Agua mole, pedra dura, tanto bota até que fura Vai vazia na posição, ticotica bunda Vai vazia na posição, ticotica bunda Então pega firme e escolacha, maltrata essas cadelas Pega firme e escolacha, maltrata essa cadela Do jeito que ela gosta de tomar pó na xeréca DJ PNPT, é o brabo da cachorrada O DJ Pedal é um cara sem limite É o brabo da cachorrada É o brabo da cachorrada É o brabo da cachorrada